Sabu foi um cantor e ator argentino Ele nasceu em Buenos Aires Como pode haver tantos deseos En tus ojos, en tus besos En tu forma de abrazar E foi por isso que de ti me enamoré Por esse corpo de muñeca E esse gosto de mulher E não existe nada em ti que eu não abra Não sou ninguém sem o amor Mon amor, me bem, mafã Mon amor, me bem, mafã En tu corpo tierno e tão pequeno Hay uma espécie de veneno Que dá ganas de provar Como pode haver tantos deseos En tus ojos, en tus besos En tu forma de abrazar E foi por isso que de ti me enamoré Por esse corpo de muñeca E esse gosto de mulher E não existe nada em ti que eu não ame Não sou ninguém sem o amor Mon amor, me bem, mafã Mon amor, me bem, mafã Mon amor, me bem, mafã Sabu acabou por falecer na cidade do México Com 54 anos em 2005 Vítima de câncer do pulmão 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 Como uma ferramenta, você tem nos olhos uma força que me arrastra a ti. Por quando te amo, por sua maneira de reir, por quando te amo, que minha sangue hielte junto a ti. Tens nos olhos uma força que me arrastra a ti. Por quando te amo, tu não podes imaginar, por quando te amo, que às vezes me has visto chorar. Por quando te amo, por sua maneira de reir, por quando te amo, que minha sangue hielte junto a ti. Por quando te amo, por quando te amo, tu não podes imaginar.